Ai, moleque do c... Deixa que ser nosso, vambora. Nossa, já pegou aqui. Tem mais alguém aqui? Ele pulou, Buru. Derrubei. Estou safe aqui. Finalizei. Ó, tem coisa aqui. Calma aí, Sam. Vou ajudar. Chegando, calma. Oi. Soldado inimigo a caminho. Vamo lá, vamo sair daqui. Antes que a gente drop no hospital. Vamo comprar? Peguei. Vambora. Tem, tem, tem dois caras. Dois caras de baixo da gente. Vem Dava, vem pra cá Dava. Dois caras de baixo da gente. Derrubei um. Derrubei um fora. Foi eliminado. Cadê? Onde é que tem mais? Tem mais um, tá pra cá. Tá pra cá, ó. Seguindo. Dentro do prédio amarelo? Vou invadir com a 12, hein. Ali dava, foi. Já era. Ficou direto. Ficou direto? Não foi direto não. Finalizei ele, eu acho. Espera aí, deixa eu usar o radar. Radar não pegou ninguém aqui não. Beleza, tem um carro vindo ali a milhão. Tamaram o caixa, carro vindo. Esse carro tá indo pra loja aqui. Vai, 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 vai. Tô aqui no cangote dele, deixa ver o que ele já fazia. Foi embora? Que isso. Ele tá na rua, à esquerda, ó. Ele tá na linha do trem, safado. Boa. Boa. Caralho. Quebrei o corrente dele. Ai. Tá me ouvindo? Eu tô achando a grana, pega o dinheiro do meu. Pegou ele, ô Nortz? Peguei, peguei. Tem mais gente vindo. Tem, tem três vindo aí. Só que acho que os caras tão voando, não? Então. Pega o meu dinheiro, gente. Pega o meu dinheiro. Tem um que tá no chão, cara. Em cima de você. Matei um aqui. Tem dois ali no... Em cima do prédio. Contato! Caiu. Morreu lá em cima. Tem um já... Um foi. Tem um naquele prédio ali, verde e branco. Tá vendo? Lá da loja. Tem um ali, ó. É, ele já tá no terraço, eu acho. Não, tá no primeiro andar ainda. Tô no terraço, tô olhando terraço. Tá terraço. Tomou e pulou do outro lado, pulou do outro lado. Peguei ele, foi. Boa. Didi, volta pro lobby já, mano. Não volta pro... Não vai pro Vlad, mano. Tá, vamo lá. Volta lá no meu loot, tá? Pegar aquela bandeira ali? Davi, Davi, Davi. Vamo, vamo. Bandeira sempre bom. Tem alguém aqui no hospital? Ou se tem informação de alguém? Eu não sei. Eu pousei no hospital aí pra fazer a missão lá e não... Deu nada. Não, o radar não tá acusando nada. Radar tá acusando nada, galera. Radazinho. Ó, aqui na... Tá aberto, tá aberto. Tinha... 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 Tinha baú. Ó a caixa aí. Esse aí eu quero muito. Tá somo, tá somo. Tá somo. Acho que não tá somo. Eles compraram caixa aqui, hein. Comprei um vant, soltei. Opa, muito perto. Quem tá comigo na loja? Tô contigo, tô contigo. Tá ó. Caça se aproximando. Realogando a zona escura. Boa. Estão virando em mim. Menos um. Mais dois lá atrás. Alvo habitado. Volta aqui, marca lá. Alvo habitado. Onde? Foi. Caraca, que doideira. Boa. Aviso, vant sem combustível. SPB pra reabastar. Todo mundo pega um chulão aí quem não tem. Moleque, eu liberei o vant, tava os... Os quatro malucos. Três, sei lá. Hahaha. Não, o cara ainda chegou. Ele me deu um tiro de... Doze de fogo, cara. Ó, comprei meu kit. Compra todo mundo o kit aí, ó. Tem um onzinho aqui. Tem outro vant aqui, ó. Tem caixa de blindagem aqui, alguém pega? Qual caixa de blindagem eu pego, é... É, eu tô levando uma caixa de blindagem já. Vou comprar o Celso aqui. Vamo, vamo, vamo na caixa. Toma aí. Vamo. Tem que derrubar o helicóptero? Acho que não precisa, cara. A gente tem literalmente tudo. Eu só não tenho a máscara que eu vou ficar 100%. Aviso. É, eu acho que a gente tem que ficar fazendo... Pra que que ele tá tomando, cara? Ah, pro norte. Caralho. Eu vou usar o vant porque eu acabei de achar o ataque, tá? Começando uma retura de radar. Vou derrubar esse helicóptero aqui. Tá muito... É, é, é. Ele tá muito perto, tá muito perto. No norte. Derruba, derruba. Atenção! Tem uma equipe inimiga te caçando. Ó, estamos caçando. Tá indo, tá indo, tá indo. Deixa ele chegar mais perto, deixa ele chegar mais perto. Ah... Foi, 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 foi. Ih, ele tá caindo essa direção, gostei. Cai aqui, cai aqui, cai aqui. Ih, ela pegou pra... Pra lateral, mané. Que porra foi essa? Caiu, caiu perto. Caiu, caiu perto. Não vi. Ah tá, já aqui. Ele tá vindo na loja. Pousou ali na frente. É, vou... A loja? Qual loja? É de dentro ou já de trás? Tá no EVA aí, ó. No carro. Na... Quer ficar perto do posto. Surpreise, motherfucker. Tá aqui dentro. Eu roubei ele. Só pegar bombeiro. Eu roubei dois. Dois aí? Aham, já se mataram até. Também tinha sniper dali, ó. Também tinha sniper dali, ó. Tão em promenade. Moga dentro de promenade. Pra mim, a gente vai lá matar eles. Vamos. Quanto inimigo acima? Sniper dali, ó. Marquei, viu. Nada amarelo. Três, cara. Nossa, dá cobertura. Vou na caixa aqui. Quem tá vindo comigo? Vambora, Dava? Eu tô contigo, eu tô contigo. Não. Ô, 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 ô. Peraí, deixa a gente pegar essa caixa aqui. É, vem todo mundo aqui. Ah, caixa de helicóptero. Eu tô marcando isso. Solta o EVA aí, solta o EVA aí. Quem tiver, compra compra. Não tem, não tem, não tem. Tá ali, Dava. Já viu, acho que o maluco ali, ó. Dois. São dois. Vamo subir o prédio, vem comigo. Aonde? No roxo. Aqui em promenade, cara. É, não é com vocês não. A gente subindo, Dava. Tá com aquele radarzinho? Tô. Vai passando aí, depois, quando a gente subir aqui. Seguindo. Vai passando aí, Dava. Vê se tu vê alguém. Acusou. 40 metros. Pra, pra cá. Todos ali, ó. Aqui no posto, no posto. Pulei já em cima deles. Tô com 12 loucos aqui. Ai. Os três no caminhão. Boa, Dava. Boa, Dava. Boa, Dava. Porra. Tu viu isso, cara? Que loucura. É, insano, né? Absurdo. Caraca, mano. Galera, vem pra cá. Tem um time inteiro aqui. Vamo, vamo junto aqui. É, horrível. Ele quer pegar o trem. Ele quer pegar o trem. Bom trabalho. Deixa ele pegar o trem, cara. Vamos matar o cara aqui. O EVC tá com o EVC. Ninguém tá. Vou comprar o EVC rápido, Dava. Pera aí. Vai, vai. Compra. Ó, eles passaram pra cá. Eles tão aqui, ó. Vai metendo bala. Eu quebrei a colher de um. Mente de bala. São pelo menos três. Todos aí, ó. Não. Ele entrou. Vai entrou lá dentro. Matei um. Derrubei aí atrás do caminhão. Nossa, eu dei bala, mas ele não morreu. Ele tão embaixo, galera? Sim, atrás do caminhão. Ai. Caralho. Tem que ver o cara do caminhão que pode usar selfie. Atrás do caminhão já foi. Já pegaram. Ah, já? Ótimo. Nossa, tu me agrada no pé. Um garabão aí. Sim. Calma aí. Deixa eu usar o... Foi. Resolveu. Isso aqui é granada. Isso é granada. Equipe eliminada, deu? Não sei. Deu não, mas... A gente matou quantos aqui, ó? Só matei um desses caras. Eu matei um também. Achei um fuzil de assalto. Dois ali dentro. Ah, então acabou. É. Eu matei um, eu matei um. O nosso matou dois, foi. Não, eu matei um. E o coroa só me viu. É, o coroa vazou, né? O coroa foi embora de trem. Cara, é esse prédio aqui. Vocês viram alguém? Tá voltando, tá voltando, tá voltando. Tá não. Tá ali, ó. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Nossa, tem um squad inteiro aqui, galera. Cuidado, senhor. Porra. Cara, vocês não querem pegar esse prédio roxo aqui, não? Os caras descendo, os caras descendo paraquedas, galera. Onde, onde? Hein, gente? Deixa pra lá. Bora, bora, bora. Ó, subi ali? Bora. É, eu não sei se tem jeito, não vi ninguém. Tô olhando um tempo. Tem uma boa ali, é ali também. Marcado. Sim, ali é ótimo, na verdade. Prefiro até ir pra lá. Sim, laranja. Só que se tiver alguém ali em cima já, vai complicado. Deixa eu soltar o EV aqui. Não tem, aparentemente, hein. Vambora. E não vou a chutinha. Tem bom. Esse express tem tudo. Ó, o cara voando, o gorno voando aqui em cima. Ele vai... Vai, foi pro lado. Eu nem fui nesse cara que tá aparecendo no EV. Eu vou subir direto. É, ele vai dar de cara comigo aqui. Aham, vai dar de cara contigo. Ele veio passando. Ele entrou nesse bagulho aí. Tá de 12 o corninho ali, ó. Ele veio me dar bala aqui. Pegou? Peguei ele. Boa. Tem gente lá no prédio mais alto. Cuidado. Só ficar... Eu tomei bala do outro prédio. Fudeu. Vem aqui. Vem pra cá. Abaixo. Aqui é esse. Tem um cara bem embaixo da gente, tá? Eu tomei um ataque. Alguém... Alguém rushou eles. Tô indo rushar nele. Derrubei. Finalizei. O que tava aqui embaixo? É, aromando o bigode. Cuidado. Vou cair pro prédio. Alguém... Ninguém tá lá em cima? Porra, se esse cara voar aqui vai ser foda. Me dá cobertura. Deixa que eu subo. É, melhor tu ir usando já, ô North. Se qualquer coisa tu se rila. É, se eu ouvir barulho de paraquê, eu termino. Não, o boneco subindo a escada virou exorcista, irmão. Ele consegue virar a cabeça... Vou tal pra trás. Não. Ah, não fiz isso. Ih, polêmica. Calma aí, eu salvo. Meu boneco não subiu direito, cara. Que merda é essa? Grava, já sobe logo, hein. Lá em cima tu usa a placa. Vai, vai lá em cima tu usa a placa. Ataque aí. Não tem, não tem essa. Tá derrubando. Boa, caralho. Tem outro do ataque? Mete lá. Eu voando. Iiii... Onde que eu voando? Onde? 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 No mais alto, no mais alto, não. Vai, caiu. Salvaram ou não, o passarelão, o passarelão é cheio, o passarelão é cheio. Salvaram onde? Salvaram aqui, cara. Que isso? Nossa... Estamos fora da zona Tem um ataque aqui Tem um ataque de dispersão aqui, alguém pega Eu não tenho Eu não tenho como chegar aí de novo, só subir a escada da morte Não quero subir não Joga, pega o ataque e joga Já tem, já tem, já joguei E já pega esse outro aí pra você então É o meu, troquei com aquele Pegou ninguém ali em cima não? Conseguiu se esconder? Esse cara vai ter que pular agora Gente, aqui embaixo de mim, embaixo do arco Pega aqui, mira embaixo de mim Peguei ele, armando o bigode de novo O cara foi lá no mesmo loot, que brincante Desceu, desceu o contato Nossa, aí foi esperto, hein Olha o outro Outro pulou bem também Chega a nada Da montanha Da montanha, cadê? Cuidado Salve os outros com essa missão Deita, deita, deita Eu tenho a caixa de placa, tá? Tá, não tem informação e tem gente aqui embaixo Tem que tomar cuidado Fechou pra montanha, viu? Acho que tem que voltar Ah, tá, da montanha Cabeu o bar de mim e erraram Me salvaram aqui agora o relógio Ah, que isso, cara? Que petulose é essa? Velho, eu vou tentar pegar o safe aqui Acho que ele foi pra quem é direito Tem um pra cá ainda, hein, galera Tem um pra cá Tem alguém atirando do morro Olha lá, sniper, sniper, sniper Dois sniper, dois sniper Sim, sim, tá geral lá Pega esse cara aqui do lado, ó Tá aparecendo um EV aí, ó Tem um perto de você, Bruno Ai, cara Onde é que tá esse cara? Eu quebrei o corrente dele Foi Boa Galera, eu tenho a caixa de placa, tá? Pode tacar Mataram o cara que tava ali perto do azul Taquei, taquei a caixa Pega aí Bora Os caras do morro Os caras do morro mirados ainda, cara Sim, gente Tomei deles Deixa eu dar uma volta pra trás Ai Derrubei um lado, derrubei um lado Tô Alguém tem ataque pra atacar? Não Aqui é a nossa frente Tô até esse aqui já, viu? No... Ó, ó, reto N, ó, reto Tem dois Pelo menos Aqui, ó Ah, não Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu Vamos pra zona segura Vai Vai Tem aí a direita, hein, Bruno Tem dois, pelo menos Tá aí embaixo, Nortão Tô indo contigo Peguei Vou pegar o outro Vou pegar o outro Peguei o outro Foi Boa, só falta o morro Só falta o morro O morro tá sem colete Tá sem colete Eu ataquei esses putos Não Não vejo ninguém lá no morro Tá lá na marcação vermelha Tá, já vi a cabecinha lá no gás Bala nele Boa, meti bala neles Erro bem um, derro bem um Erro bem um, derro bem um Falta esse aqui só Vai cair, vai cair Um tiro Batei Vamo lá Tem mais um lá se rilando, ó Mete bala nele Foi Só falta um ganhão Ooooooo Vambora Porra Vambora família Ai essa aqui Especialmente feita para o Logan Manfredini mano Que delicia Quinta vitória Ai se derrubei uns bonequinhos, hein Foram 20 O Nox matou 20 ou você matou 20? Eu mandei 20 pro saco Caralho o Bruno matou 20 pro Neto Isso ai Vambora